Estamos de volta com o Alerj Debate. Eu converso com a presidente da FIA, Fernanda Lessa, com o deputado estadual e primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o deputado estadual Brasão, e o senhor Luizinho, gerente do programa SOS Crianças e Adolescentes Desaparecidas. Eu gostaria de voltar nesse segundo bloco com o senhor, deputado. O senhor estava falando sobre a união do parlamento, os 70 deputados envolvidos nesse diálogo, nesse investimento de políticas públicas voltadas para o social, voltadas para a inclusão, e mostra isso, o crescimento da FIA, dos programas que a presidente bem falou. Como o senhor analisa o trabalho do parlamento em diálogo com o crescimento de todos os programas da FIA? Eu acho importantíssimo essa união do parlamento, como você falou, porque todos aqui estão convictos nisso. Quando vê um trabalho muito bem organizado, como a FIA está fazendo, um trabalho ponta a ponto, trabalhando, aumentando, ajudando muito os municípios, crescendo, levando o PTPA, levando o SOS Criança, levando o NACA para vários municípios. Isso, o parlamento aqui está olhando esse crescimento, então é muito importante para o parlamento ver, através dessa nossa presidente da FIA, Fernanda Alessa, Fernanda, e o nosso amigo aí, Luizinho, com o trabalho do SOS Criança. Então, essa integração é muito importante do parlamento, com toda a secretaria. É isso que a gente quer. Nós queremos essa união, e hoje nós estamos tendo essa união aqui, através do nosso presidente Barcelar, presidente que está fazendo uma gestão de união, certo? Com o executivo. E a gente precisa também que o nosso presidente aqui, Barcelar também, que consiga espaço para estágio também desses jovens que fazem o curso pelo PTPA. É isso que é o que engrandece a nossa sociedade, o que faz crescer cada vez mais essa união. A educação é que transforma a vida, e hoje a FIA está tendo uma responsabilidade muito grande, através desses programas, de haver essa integração. E é isso que a gente quer. Nós queremos essa união entre o parlamento e entre o executivo e com a secretaria. Presidente, no começo do programa eu perguntei se eu poderia não te chamar de senhora, porque visivelmente dá para ver que você é muito jovem. O deputado acabou de falar da importância de se investir na educação, né? O PTPA. Você poderia explicar um pouco mais para quem está nos assistindo como funciona e como esse programa vai além apenas de investir na proteção do trabalho, né? Não só para os adolescentes, para os jovens. Como que isso impacta diretamente também na nossa sociedade, Fernanda? Com certeza, Marieta. Aproveitando o gancho do nosso deputado, gostaria também de agradecer. Acredito que o parlamento esteja tão unido e integrado assim com a nossa fundação, graças também ao exemplo do nosso vice-presidente da LERJ, que, como eu disse anteriormente, não mede esforços. Bom, agora falando um pouquinho do PTPA, que é o Programa de Trabalho Protegido na Adolescência, onde a FIA tem uma parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, oferecemos uma formação na área administrativa para adolescentes de 15 a 16 anos, onde eles fazem um curso de 320 horas na área administrativa e, completando seus 16 anos, eles podem ser encaminhados para estágio protegido. Vale ressaltar que esse estágio protegido, onde eles têm todo o acompanhamento, não era psicólogo, assistente social, e que estamos protegendo eles. Não é um estágio qualquer, onde a gente pega e insere um adolescente no mercado de trabalho de qualquer forma. Não. Eles fazem essa formação antes e, durante todo o estágio, até os 18 anos, eles estão protegidos pela FIA. Estamos com ele a qualquer momento. A educação e o conhecimento é algo muito importante na nossa vida, talvez a mais importante na nossa vida, onde ninguém pode tirar da gente. A gente nunca está perdendo tempo quando a gente está adquirindo conhecimento. Conhecimento é algo precioso. E a FIA ter a oportunidade de pegar jovens, né, adolescentes, em situação de vulnerabilidade social, onde, por muitas vezes, quando todas as vezes, na realidade, é muito complicado você conseguir o seu primeiro emprego. Muitos exigem aquela experiência e como ter a primeira experiência se... Não tem a primeira oportunidade. Não tem a primeira oportunidade. E, graças ao programa PTPA, né, a união de todos os funcionários, a união da família Brasão, a união do nosso governador, a gente está conseguindo colocar aí 30 polos de PTPA no nosso estado do Rio de Janeiro e atendendo cada vez mais adolescentes que possam estar inseridos, né, no mercado. E esse conhecimento que eles recebem no programa é algo muito valioso, né? Algo... A área administrativa é muito valiosa, a área financeira é muito valiosa. E, além disso, eles ainda têm aula de resiliência, de como devemos, né, nos comportar, aula de mídias sociais, historiedades, matemática, entre várias outras disciplinas super importantes, onde a maioria, a gente vê que não tinha antigamente. Eu acho que muitos aqui, quando adolescentes, pensaram, e aí, como é que vai ser daqui pra frente, né? Quando a gente se forma no ensino médio, como é que vai ser pra entrar numa faculdade? Às vezes, mesmo com uma faculdade, é muito difícil a gente conseguir esse primeiro emprego. E tendo essa experiência fantástica. Hoje, na FIA, temos vários parceiros de estágio, estamos buscando cada vez mais, bem assim como o deputado falou, a própria educação está aí com um projeto muito bacana com a gente, esperamos que dê certo com toda a força, acredito que sim. A Alerj também, assim como bem o deputado aqui falou, queremos aumentar cada vez mais essas vagas de estágio, porque percebemos e vemos frutos concretos, né, de adolescentes que começaram com a gente, fizeram estágio e hoje estão ocupando altos cargos, né? Tanto no nosso estado, quanto em qualquer outro lugar, empresas públicas, privadas, temos histórias de grandes superações. E é um objetivo nosso, a gente aproveita esse adolescente, porque a gente já sabe que ele tem um diferencial e sempre tem dado histórias de muito sucesso pra gente. é encantador, eu fico apaixonada e no meu próprio gabinete, né? A gente tem uma que completou 18 anos esse ano e por ter demonstrado muita capacidade, a gente procura ela estar com a gente e auxilia muito lá, ajuda muito. Não é uma tarefa fácil, mas que eles entendem, eu acho que o objetivo principal do social e eu acho que tem mais força ainda pra trabalhar e lutar por toda uma sociedade. Vende de verdade a diferença na vida de cada um. Fernanda, e eu acredito que quem está nos assistindo tenha percebido, porque o brilho no seu olhar, depois dessas suas palavras estão assim, ó, iluminados. Então dá pra ver que realmente emocionou, a mim emocionou e acredito que a todos que estão nos assistindo também. Deputado, a presidente falando sobre educação, sobre emprego, a Alerj também tem se empenhado aqui, através dos 70 deputados, da TV Alerj também, nós temos o Parlamento Jovem, né? Que incentiva também o conhecimento, eu sempre falo que informação não quer demais, é informação sobre políticas, né? Então é importante esse diálogo, né? Entre o Parlamento, a sociedade e as instituições. Como se houver esse engajamento dos jovens? Temos também o documentário, né? Memórias de um Parlamento, que fala sobre toda a trajetória de todos os parlamentares que já passaram no Palácio Tiradentes, que hoje foi a sede da Assembleia Legislativa, mas hoje funciona como museu. Como se houvesse esse diálogo, né? Entre o Parlamento, entre a educação, a gente está falando da FIA, mas tudo se conversa. Eu estou vendo que realmente nós estamos tendo mais respeito, né? Respeito à nossa população do Estado do Rio de Janeiro, o momento que nós vivemos passado e a mudança, né? Da união, do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, que precisamos muito que o Judiciário acompanhe, né? Trabalhe junto, com parceria, né? Para que possa cada vez mais expandir e acreditar nesses jovens que estão chegando aí, né? Não só através da nossa Secretaria Trio da FIA, né? Também da Secretaria de Ação Social, da Secretaria Trio também do Leão 13, da nossa presidente lá do Leão 13, que também está fazendo um trabalho também muito bem feito. Eu acho que é isso, essa união. E quero aproveitar também a oportunidade também de falar também da nossa FAETEC, né? Que está nos ajudando muito. E é isso que está acontecendo no nosso Estado. essa integração e quem ganha é o povo, né? Quem ganha são esses jovens e essa casa aqui é a casa do povo. É a casa do povo que tem que ser aberta para todos. Nós estamos aqui um servidor. A gente procura levar o melhor para a sociedade. Nem tudo a gente acerta, mas eu acho que tem que haver a participação maior da população aqui dentro dessa casa aqui. Essa casa aqui é deles, que vem aqui com ideias para que a gente possa levar isso ao Executivo. O nosso governador Claudio Castro está disposto, né? De atender a população, que fez um trabalho maravilhoso. Uma aprovação, né? Da eleição dele comprovou que ele vem fazendo um trabalho muito bem feito. Por isso que foi, no primeiro turno, né? Foi eleito governador do Estado do Rio de Janeiro, junto com o nosso vice-governador Tiago Compolha. É isso que temos que ter. Essa união, esse respeito e mostrar que nós temos que servir a população. E é isso que a FIA e o grupo nosso da FIA estão fazendo esse trabalho, para ver essa integração, essa união. Então, é um exemplo, eu tenho que parabenizar muito esse grupo da FIA, as pessoas que trabalham na FIA, que estão conseguindo hoje transformar ela numa coisa muito grande, né? Que os jovens possam cada vez ter mais oportunidades. Uma referência, na verdade, não é mesmo, deputado? E eu gostaria de perguntar para o senhor, Luizinho, para quem está nos assistindo, como que é o procedimento de cadastramento do programa SOS Crianças e Adolescentes Aparecidos? Marieta, a gente tem que esclarecer, sim, nessa questão, porque esses encaminhamentos, essa demanda que chega até a FIA hoje, não só pelo sistema de garantia de direito, né? Que são Ministério Público, Defensoria, Delegacias, mas a gente já tem uma demanda espontânea, que chega aqui já à procura desse serviço, né? São muitos anos de trabalho. E esse trabalho, na realidade, o reconhecimento se deu através de grandes parcerias, né? E principais parcerias são os meios de comunicação. Participamos de um tema de novela, né? A gente já participou de várias novelas, tanto da Record, tanto da Rede Globo. Mas o que queremos dizer é o seguinte, é que essa temática chama muita atenção de toda a sociedade, né? A dor dessas famílias é horrível, né? É traumático, bem colocado pelo nosso deputado Brasão. O que precisamos entender é que, quanto mais rápida essa chegada desse familiar, a FIA, inclusive, não só deixa de atender, mas também investe em prevenção. Se tiver tempo aqui, a gente vai colocar um pouco sobre isso. Mas hoje, todo o registro de ocorrência policial feito na delegacia já declina aqui para o nosso WhatsApp, para o nosso sistema. E a gente prioriza, inclusive, é 24 horas, né? 21-985-96, 5296. Ele fica ativo 24 horas. A gente dá esse suporte inicial a essa família no desespero. E a nossa partida é estender aqui o nosso atendimento qualificado, bem colocado pelo nosso deputado, os técnicos, assistentes sociais, psicólogos, advogados desse programa. Já se fala há muito tempo, a gente tem toda uma prática já. Estamos referência no Brasil todo, né? Com percentual satisfatório, viu, deputado? 3.712 casos, 86%. Mas queremos localizar todos. Infelizmente, a FIA faz parte desse processo, mas a sociedade no todo precisa entender quanto mais rápida a gente divulgar essa imagem, como é isso aqui que a gente acabou de falar. Tem um aqui, entrando aqui uma adolescente, mas já tem aqui uma outra localizada. Então, precisamos cada vez mais, viu, deputado? É espaço de divulgação. É pedir que o nosso diretor da Ares, o senhor Luciano, se eu não me engano, o Luciano Silva, que possa abrir também espaço. O Luciano Silva é diretor da TV Alerja. TV Alerja, que possa abrir um cantinho de espaço, uma imagem. Isso nos auxilia, nos ajuda muito, né? Quanto mais divulgar, mais rápido a denúncia vai chegar. E todo o sistema de garantia, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, o Estado todo, né? Em procura, e precisamos já, não sei se eu tenho mais tempo, mas, Marieta, um sistema de alerta, né? A gente precisa entender que, quanto mais divulgar essa foto, mais rapidamente, é fundamental. Viu, deputado? Tivemos um último encontro aqui com as mães desaparecidas, e elas colocaram aqui uma mesa, uma roda de conversa. Estão pedindo aqui que a gente possa abrir o espaço. Vamos estar chamando aqui também para uma roda de conversa. E, com certeza, a gente vai ter o prazer de estar convidando o senhor aqui para estar junto conosco aqui, junto com a nossa presidente. Luizinho, desculpa... Desculpa mesmo interromper o senhor, mas, como eu falei, o tempo passa voando, e você falou muito bem colocado, o deputado, a presidente Fernanda também. Informação. É como eu sempre digo, informação não quer demais. Divulgação, né? Então, rapidamente, porque o nosso tempo realmente já está esgotado, gostaria que vocês falassem as redes sociais, né? Porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo ficou interessado, vai divulgar, quer entender um pouco mais. Então, qual a rede social da FIA, presidente? O site da FIA é www.fia.rj.gov.br, o Instagram é arroba FIA RJ Oficial, Facebook, facebook.com, barra FIA RJ maiúsculo, Twitter, arroba FIA RJ Oficial. Deputado, qual a rede social do senhor, para quem quiser saber mais sobre a atividade parlamentar do senhor? É DEP e brasão, tá? Quero agradecer a todos os ouvintes aí, quero agradecer também a TV Alerj, né? Pelo esse trabalho maravilhoso que está sendo feito aqui, realizado, né? Essa oportunidade da nossa presidente da FIA estar esclarecendo e mostrando tudo que foi feito, né? Que ela vai fazer dois anos agora, no ano que vem, ela faz dois anos de presidente da FIA. Agradecer ao Luizinho também pelo trabalho lindo que está sendo feito e agradecer essas parcerias, né? Nosso governador Claudio Castro, nosso vice-governador, nosso secretário da Casa Civil, Nicola, nossa secretária de Ação Social, Rosângela Gomes, nossa presidente do Leão 13, Luciana, tá? E nossa secretária de Educação, que eu não posso deixar também de agradecê-la pela essa oportunidade de mil estagiários que nós vamos ter na educação, que são alunos dela mesmo, né? Que educou a educação e, através do curso da FIA, né? Eles vão ter a oportunidade de ser atendido à ponta para começar a ter a oportunidade, né? De mostrar tudo aquilo que aprendeu através do curso do PTPA da FIA. E quero agradecer também o nosso parceiro, né? Doutor Serginho, com a Ciência e Tecnologia, que está nos ajudando muito e cada vez ampliar nosso trabalho. Ficamos por aqui. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. Hoje conversamos sobre a FIA, Fundação para Infância e Adolescência, instituição que tem se destacado não apenas por cuidar e incentivar nossas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, mas também por criar perspectivas de um futuro promissor para eles. Para rever o programa, basta acessar o site alerje.rj.gov.br. Deixe seu comentário, curta e compartilhe. Afinal, informação nunca é demais. Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Alerje Debate. Eu espero você. Até lá. TV Alerje, o canal do povo. Tchau.